A CIDADE NO BRASIL Conhecida também como Anarquia Boladona, grafiteira aqui das ruas do Rio de Janeiro. Pinto mulheres, que fazem parte do meu trabalho autobiográfico, onde eu conto as minhas histórias e as histórias de mulheres que eu encontro pelas ruas da cidade. E essas mulheres não só estão nas paredes da cidade, mas também estão nas telas que eu pinto. Eu sou uma grafiteira nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro e que sempre gostei de produzir na cidade, pintar minha arte na cidade. Eu acho que junto com a galera de jovens que estavam fazendo a mesma coisa, a gente criou um movimento que agora o Arte Rua vem valorizar e mostrar a cara, né? Mostrar que esse movimento que foi tão marginalizado, hoje é arte contemporânea, está aí para revitalizar os espaços da cidade, agregar valor e mostrar a cara do nosso povo. Obrigado. 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 Obrigado.